Olá, estou a fazer mais uma lação do Fortnite Mano, desculpei lá por estar boiado antes de fazer lives, mas tipo, não estive em casa Hummm, não fores gostar de ficar lá, escreva-se e deixe-lhe o mega like e bora lá Vamos aqui jogar uns solzinhos Yep! Ebre-me um pouco Ebre-me 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 O que é isso? 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 Eu fiz a missão, mano. Eu fiz a missão. Cala, Tomeiro! Cala, Tomeiro! 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 Ca ikiCómo vai limpie de batata. Chando deährt atéきます chão. Encontra a outra. Músicamente, eu acho que eu tenho três horas, né? Vamos lá. 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 I can't marry something, oh, I can 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 marry something, O que é isso? O que é isso? Vául! E aí E aí E aí E aí I can't see a real rock Oh 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 Tchau. Sério? Boas? Tô ganhando a boa das cenas, viu, mano? Eu tenho um problema. Eu vou fazer, pai, só mais 5 jogos. Tipo, 5 ou 6, pai. 5 ou 7. E aí? Puxa lança banha aí e se quiser. Mais que coisa? Puxa, corte. Nunca, corte. Não coوي lá. Puxa! Quanto é, você consegue? Capoeira! é é o то é o vai 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 o b eu quero ir lá pra lá eu acho que ela que ele disse chora como os apelos mas eu te fokusei com o clube p Peeeeet! Pó la 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 laaa! Esse até parece fácil. Desculpe a Allah que diga isso. Seu morrer? Mas só estou a dizer a verdade. Ainda é venha alguma coisa. Seu morrer? Seu morrer! Ah tá longe! Cala-te! Não, deixa-te a levar. Se eu não gastarei os platos. Não, não deixe-te parar para cima. O que? Eu não vou te colocar ai mano. Eu não vou ver. Eu não vou ver. O que? O que? Estou agora chumando. O que? O que? O que? O que? É um. 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 E eu não vou? Estou agora! Fata um, dois, três... Fata um, dois, três. Fata um, dois, três, quatro, cinco. Fata um, quatro, três, quatro, cinco. Você não vai ficar? Você não vai ficar? Você não vai ficar? Fato um, dois, três, quatro, cinco! Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir os lugares com uma válvula em diferentes partidas. Eu tenho que atingir saída. Ai 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 ai.... Ai 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 ai... Papo... O que é que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tchau. Estou te acertando This one chater A CIDADE NO BRASIL Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso Mais uma missão feita Que coisa era a missão? Eu queria uma missão Era para passar o avião assim Vamos lá, mas... Este é para ganhar Olha aquele gajo. Ele já ganha de alasar o Gluto. Tu é em inglês soro. Tu? Não é, mas tu. Estás a soro. É soro. Soro. Tu és tesouro. Soroooo. É onde tu quer que sabes? O que é isso? Claro que você tem um gajo do mundo Mano se faz um gajo já vai levar snipada no fozinho mano, bem easy Tá daipada Tá mano, já tinha nova show Não é nova Isso não é nova show A nova show também é uma lindade Mas quer de biscoito Não é assim Mano, uma pã que eu nunca sabia Nunca sabia da pã Só a pã do azul E eu já parou Eu já parou Eu já parou Eu já parou Não sei Ela mandou uma mensagem Perfeita Não quis vir pra aqui Quem é? Quem é? Quem é? Ninguém algum? Ninguém que te interesse Ai! Diz que é Diz que é que eu não me calo Eu não me calo enquanto tu não me sei quem é Raquel Raquel Chato meu Ei, ei, ei Ai o quê? Ai o quê? Ai o quê? Lampias de campo, hermano Foda-se Acontece E aí Caprainha de diferentes pontos iluminados Olha eu tento fazer mais uma missão Capra vera O que é ganhar estas aqui em dois? Qual? Não deu pra ver. O que é skin? Uma skin. Eu não consigo. Isso é uma das aqui. Isso é uma das aqui. Isso é uma das aqui e outra. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar e depois eu vou colocar o tomate para fazer mais uma missão Por que é que o meu irmão pequeno ao meu lado ia ver a minha live? Por que ele é meu amigo Boas Eles iam enganar boas Boas! Pessoal! Dei! Fala Windor Windor Eu sou o Windor Eu sou o Windor Eu já visitei Pico Pular então Quer dizer, eu sou o irmão do Windor É o irmão do Windor? Windor é o meu youtuber favorito Windor é o meu youtuber favorito Windor é o meu youtuber favorito É o irmão teu? Sou O maluco é bravo O que? Sim E como é que é a intro dele? E como é que é meus putos? É daqui para o Windor Não é assim Ah! Já me esqueci Já me esqueci Que me esqueci Que me esqueci Ah tá Ame wheel É vergonha Acorde vira que este garoto ficou Acorde vira que este garoto ficou É vergonha Pronto Por que eu não sabia disso? Mostra as esquinas tu filhas Mostra as esquinas tu filhas Mostra as esquinas tu filhas É meu que lá isso Eu nunca vi isto Não faz nada Mano eu vou só fazer a missão da bola Depois vou acabar vai Só vou fazer a missão das bolas Eu vou tipo acertar com a bola e vou sair do jogo Acertar com a bola e sair do jogo Ota! Vou 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 É Esta vez eu estou em prisão Mas me conta o que aconteceu no aeroporto Porque ela não contou aqui Só falta mais uma bola Para ganhar um presente E eu não sei qual é que é o presente E se calhar é isto Se calhar é tipo uma dança assim Tipo para ganhar um presente Hum? Hum? Então, isso era para comprar ao burro Isto tinhas que comprar não é para fazer missões Eu quero esta skin Crackshot O que? Este é esta skin que eu queria Crackshot É bem podre É a skin mais rara do jogo Não não é a skin bem podre do jogo É a skin mais rara do jogo Podre Podre do jogo Só falta uma bola Eu tenho que acertar com esta bola Eu tenho que acertar com esta bola Vou sair do jogo Eu não sei se já fiz a missão Não Cala essa Cala essa boca Dread 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 Cala essa boca Porque depois ele Não fez a missão? Não fez a missão? Crackshot Qual é isso? Esta skin Esta skin olha Esta skin Uma dais Uma das Fonha Ok, eu fiz a missão Espera, eu vou fazer outra missão É tipo, eu tenho que ir a uma cidade Tocar a campainha Ir a outra cidade Tocar a campainha Isto é toque e foge E qual é a cidade que toca? E qual é a cidade que toca? E qual é a cidade que toca? É um moço que eu esqueço Já vou ganhar um presente Não sei qual é que é Porto não é que anda a dar muitos presentes E já não é Natal? Já Não sei porquê Mas nós também abrimos os jogos Eu quero uma campainha Eu também quero Olha aí uma Já tenho cá alguém A apanhar-me E vai lá agora Bom, se agora eu já apanhar-me eu vou basar daqui Não, ainda falo Não, agora eu vou basar daqui Agora tenho que ir para outra cidade Tocar a campainha Ah pois é Ah é só para tocar numa campainha numa cidade Uma campainha numa cidade Uma campainha numa cidade Outra campainha outra cidade Ah só para que era Todas as casas estão numa cidade Depois na outra cidade Uma casa da outra vez É para fazer isto Agora tenho que ir a outra casa Casa? Para casa Para casa, moço Tinha encontrado um carro Vai lá para mim Vai ali que aí deve ter um carro Aí está um carro Não Não É bicha É bicha? É bicha? Não Quem é que não é bicha? Eu Eu só não queria morrer mano Que é para fazer pelo menos esta missão E a mão Tipo, eu só quero fazer uma missão tipo Nem ia pedir muito Foi não Não, nem ia pedir muito Não, nem ia pedir um carro Bebis há uma pessoa a ver Bora aí Bora aí Bem Para olhar Um Secretary Dia Aqui 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, mano. Se não fores que os canais queriam Deixa o meu like e vamos lá E vamos lá Eu acho que até vou ali a vida do Arei só para fazer missão Para tocar ali a campainha Que selo isto pode ser O velho O velho O velho acabou-se Porque isso é uma bicicleta Eu só quero saber o presente que vão nos dar Eu também quero Eu acho que é tipo Algum item ou isso Também quero Eu quero que seja isso Vai ser algum item ou isso Ai ai que eu estou com medo Mano já temos um comentário boas E zero pessoas a ver mano Tomás dias boas Pessoal Daqui Fala-me Fala Windo Windo O irmão do Windo Eu sou o irmão do Windo Até o que é que é o Windo É o meu irmão Está em casa e vim para cá sozinho Ah Está a postar a vídeo Está a postar a vídeo É sério É sério Mas é ele que está a postar a vídeo Ele vai postar a vídeo hoje Não sei Olha tu és burro Não sei Campainha Ya Fiz essa missão Olha agora também não vou morrer né Porquê E ela também não vai morrer olha Olha aqui Olha aqui Uma cruzadora Ataca Ataca E arras Cuidou para cá Não Estou com tudo Não sei que eu te dizer que este gajo ficou mas eu vou aziar com este gajo mano Pelo menos vou acabar a live Vamos ver o que é que eu vou ganhar O que eu acho que não é nada nem mas E é por acaso é que eu sou o jogo do mundo Vale sempre a pena fazer missões E eu sou o melhor jogar Fortnite do que eu não é mas Olha foi chocolate Ou meio de neve Isso foi presente? Oh Sem divertes Bom eu vou acabar a live Espero que tenha gostado da live e fui